Vamos fazer uma oração? Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção na meditação da Tua Palavra, Senhor. Estamos agora diante desta Palavra maravilhosa que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu peço graça para compartilhar e abençoar cada vida, Senhor. Senhor, nós Te amamos, ó Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus da provisão, o Deus dos milagres. Cremos que Tu és o Deus do impossível, o Deus das surpresas. Assim, ó Deus, nós nos colocamos, mas com segurança. Sabemos que Tu és o Deus terrível em poder, mas o nosso elo ao Senhor é o amor, é a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Nós não servimos ao Senhor porque temos medo, mas porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu vida. Louvado seja o Teu Santo Nome. Por isso, me conceda graça, Senhor, para ministrar a Tua Palavra, Senhor, e assim possamos sair daqui renovados e abençoados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito desse princípio, que a gente não serve a Deus porque a gente tem medo. Deveríamos ter, porque Ele é o Senhor dos senhores. Mas não é medo que nos aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é a Sua graça, a Sua misericórdia. Nos amar, mudar a nossa história. É, Jesus é fantástico, meu irmão. É fantástico ver quantos milagres, quantas coisas acontecem, estritamente por misericórdia. Fala para quem está, fala, você não merece nada, mas a graça de Deus é tremenda. É, ficou sem graça, né? Ficou sem graça, mas pode falar com gosto, não merece nada mesmo. Não, pode falar com gosto. Se não fosse a graça do Senhor, meu irmão. Amém. Ninguém aqui pode dizer eu, os meus valores, é a graça de Deus sobre nós. Eu tenho uma palavra até pequena para compartilhar com você, mas de grande valia, tem sido uma grande bênção para a minha vida nesses dias. Eu queria que você abrisse em Gálatas, capítulo 6. Eu queria meditar com vocês aí e pensar um pouco sobre este ano em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 6. Já acharam? Olha que maravilha. A gente vai ler devagarzinho, depois eu quero dar um fechamento. Mas diz aqui no versículo 1, Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois, o que diz vós que sois? Espirituais. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém? Esse foi o conselho do apóstolo Paulo para essa igreja. Ele está dizendo, se algum homem for pego, homem e mulher, for pego numa ofensa, ao invés de você criticá-lo, ao invés de você condená-lo, o texto diz, trate esse irmão com mansidão. Mansidão não significa concordar com o pecado, não é nada disso, mas significa não extrapolar, não pisotear, você é um pecador, você não presta. E ele diz aqui, olhando por ti, mesmo, olha para a tua vida, para que você não caia na mesma afronta. Então, conselhos do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Tá bom? Outra coisa que ele diz aqui no versículo 2, levai as cargas uns dos outros. Amém? Assim cumprireis a lei de Cristo. Assim cumprireis. Um dos princípios da vida cristã é suportar uns aos outros. Não suportar na questão do aguentar, mas é ser suporte, é estar do lado. Não é? É muito comum quando às vezes um irmão vai para o hospital e as pessoas começam a visitar, a visitar, e ele fala, puxa, não saber que era tão amado assim. Mas é o suporte, nós estamos juntos, você não está sozinho. Mas ele diz assim, levai as cargas uns dos outros. Se você pode ajudar, ajude. Se você pode abrir um caminho, abra. Se você pode fazer alguma coisa, que pode amenizar a dor, então o irmão está passando dificuldade, eu posso pegar e dividir o que eu tenho em casa, olha, eu levo um pouco do arroz, do feijão, e eu vou dividir, porque eu quero amenizar, aliviar a tua dor. Tenho amigos, posso levar o teu currículo, posso te ajudar, eu posso, eu vou tentar aliviar a tua dor, e assim, abençoar a sua vida. Essa é a lei de Cristo, para as nossas vidas. Versículo 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Fala para quem está do seu lado, meu irmão, menos, fala, irmão, menos, menos, baixa a bola, meu irmão, baixa, não é? Se você pensa ser alguma coisa, e não é nada, você se engana, não é? Bom, versículo 4, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Então, humildade, fica na tua, menos, prove, e você vai ter o resultado, porque Deus não é injusto para se esquecer da tua vida, e você vai ver a glória de Deus sobre você, mas nenhum crente sobe pisando nos outros. Amém? Crente é bênção. Amém? Crente é bênção. Estou com dó dessa ministra, né? Damares, né? Coitadinha. Porque estão atirando, bombardeando, e pegando declarações que ela fez em cultos, não é? Estão bombardeando, porque, lógico, se conseguir minar essa mulher, e tirá-la do seu equilíbrio, ela não vai poder produzir, mas é uma mulher firme, e que nós temos que orar por ela. Essa pastora Damares, mulher muito séria, temente a Deus, ore por ela. Não é? E a gente vai ver muitas coisas boas acontecendo em nome de Jesus. Mas olha aqui o versículo 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Amém? Cada um vai levar a sua própria, seu próprio peso, cada um vai levar, tá bom? Quem mandou casar errado, vai levar o seu próprio peso. Não é? Quem mandou, escolheu a profissão errada, vai levar o seu próprio peso. Vai, aguenta. Jesus vai te dar vitória. É pesado, mas é irmão. Não é? Já contei essa historinha da criança que estava carregando o irmãozinho lá, pesado, gordinho, e um pastor, meu amigo meu, olhou e disse assim, filha, ele é muito pesado para você. E ela responde assim com dificuldade, ele é pesado, mas é meu irmão. Então, a carga você vai levar. Versículo 6. Olha que maravilha esse versículo. Lê você. Vai, vai. Lê você. Lê você sozinho. O que que diz aí? Leia. Olha que maravilha esse versículo. Senhor, as pessoas sintam no coração. O que que diz aí? E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens, com aquele que o instrui. Aleluia. Senhor, toca no coração. Reparta. já vi alguns engraçadinhos. Ah, vou repartir as dívidas também. Não, está escrito dívida. Está escrito aqui, os bens, em nome de Jesus. É muito lindo a palavra. Apóstolo Paulo, aqui estava no um são, estava no azeite, como diz. Né? Reparta os seus bens, com aquele que o instrui. E aí, vem a outra parte do texto, que diz assim, Não é reis. Deus não se deixa escarnecer. Vamos falar juntos? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Nós temos uma primeira parte, falando sobre conduta, procedimento, relacionamento, muito focado na pessoa. você. Se pegar um irmão, fazer uma coisa errada, corrija o irmão, mas não, 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 não humilha não, não pisa não. Ajuda o irmão. Leve a carga do irmão. Que você seja um suporte, que você seja resposta, de oração. E não simplesmente um, um fiscal da natureza. Uma pessoa que vem para, não, que você seja bênção. Enquanto aquele que o instrui, que você seja generoso, que você aprenda, e entenda, que aquele que foi levantado, é bênção na sua vida. Mas aí ele começa dizendo, olha, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. E aqui começa, engrossar o caldo. Verso 8. O que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem. Vamos falar juntos. E não nos cansemos de fazer bem. Porque a seu tempo, a seu tempo, se faremos. Se não houvermos, desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos, da fé. E ele diz aqui, vede com que grandes letras, vos escrevi por minha mão. 14. Longe, esteja de mim gloriar, menalcendo a cruz, de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo, está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem virtude alguma, mas sim o ser, uma nova criatura. E a todos quantos andares, conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Amém? Eu queria parar um pouco aqui, nesse versículo 9. Não nos cansemos, de fazer bem. Porque a seu tempo, sem faremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente, aos domésticos, da fé. Quando nós tivemos o culto aqui, da passagem do ano, eu falei muito sobre, restituição. E esse é meu tema, hoje a noite também, quero falar sobre, restituição. E ali naquele texto, que nós vemos de 2ª Reis, capítulo 8, capítulo 4, começa a história de uma mulher, uma mulher que, observando a passagem de Eliseu, por ali, todo dia, ou por períodos, e ela disse para o marido, vejo que esse é um homem de Deus. E disse, vamos fazer um quartinho, um local, vamos colocar uma mesa, e colocar ali uma cadeira, uma cama, para que quando ele passar por aqui, ele possa descansar. O que me impressiona nessa mulher, é a iniciativa, e me impressiona a generosidade. Outra coisa que eu acho interessante, nesse texto, é que ela sugeriu algo, que o marido, de cara, aceitou. Isso me dá a entender, que essa mulher tinha esse hábito, de generosidade. Ela era uma mulher, assim, que sempre tinha esse carinho, com pessoas. Então, isso não foi estranho. Já pensou? Passa um homem de Deus, e aí, um dia, ela fala, mas por que você está, quem casquetou nesse homem de Deus? Qual o problema? Por que você gostou desse cara? Quer dizer, nitidamente, isso era meio natural, na vida desta mulher, ao ponto do marido, olhar aquilo também, com naturalidade, e dizer, não, você tem razão, vamos fazer, vamos, pronto. e como resultado disso tudo, ela acabou recebendo um filho, porque ele perguntou para o secretário, para o Geazi, perguntou, olha, o que a gente poderia dar para essa mulher, como gratidão, e chamou a mulher, perguntou, o que você quer? Não, não quero nada, tal, e o rapaz disse, o marido dela é velho, e ela não tem filho, eu acredito que ela gostaria de um filho. Então, ele disse, então chama essa mulher, vem cá filha, olha o seguinte, daqui a um tempo, você vai ter uma criança no colo, e ela disse, não senhor, não fala isso, era um sonho perdido, era um sonho já desistido, já alguma coisa que não tinha mais chance, e ele disse, não, mas isso vai acontecer, e de fato aconteceu, louvado seja o nome do senhor, passou um tempo, ela estava lá com a criança no colo, depois de um tempo, essa criança morre, aí Eliseu é usado novamente, a criança ressuscita, essa mulher, ela é orientada pelo profeta, dizendo, olha, vai embora, vai ter um período de seca, são sete anos de seca, e essa mulher pega a sua família, e ela vai para outros lugares, e quando ela volta, sua casa tinha sido saqueada, e ela então pensa, vou falar com o rei, e coincidentemente, o rei pergunta para a Jezei, me conta as histórias, que Eliseu, que Eliseu, os milagres aí de Eliseu, e ele começa a contar, olha, tinha uma mulher, que não tinha um filho, um dia ela falou, sobre uma casa, tal, 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 e coincidentemente, já viu falar, essa coincidência, muito legal, né, coincidentemente, a mulher grita, e diz, rei, me faz justiça, e Jezei fala, esta é a mulher, que eu estava contando, e esta, é a criança, que ressuscitou, e aquele rei, então, determina, que seja tudo restituído, sobre esta mulher, amém, e aí nós falamos, então, sobre, coisas que foram, perdidas, ou deixadas, para trás, mas, nesta noite, eu queria falar, sobre, restituição, de imposto de renda, amém, eu queria falar, sobre, essa restituição, que é, associada, ao imposto de renda, o que é, o imposto de renda, o imposto de renda, é a restituição, do imposto, que você pagou a mais, então, tem toda uma tabela, todo um cálculo, e você paga, imposto do mês, e vai tirando a fonte, tirando a fonte, e lá no final, você é feito, uma conta, e olha, esse camarada, deveria pagar, cinco mil, ele pagou seis, ele vai ter, uma restituição, do imposto de renda, amém ou não, concordo ou não, restituição, presta atenção, restituição, fala para quem, está do seu lado, do que você pagou a mais, amém, não é só a restituição, daquilo, que você perdeu, que você, é, você, você, sonhou, e ficou guardado, não, eu quero falar, nesta noite, sobre restituição, daquilo que você pagou a mais, o apóstolo, o apóstolo Paulo, escreve dizendo, não cansemos, de fazer o bem, não se canse, de fazer o que é certo, porque o que você fizer, o Senhor vai trazer a bênção, sobre a sua vida, eu gosto muito, daquele texto, que diz assim, os humilhados, serão, exaltados, às vezes, meu irmão, parece que a gente, está vivendo, às vezes, a gente, pratica coisas boas, já vi pessoas, dizendo, meu Deus, a gente se humilha, se humilha, se humilha, e ninguém vê, ninguém valoriza a gente, ninguém, parece que as coisas, e tem pessoas, que acabam desistindo, de fazer o que é certo, desiste, porque o outro, faz errado, o outro, faz errado, então, eu vou desistir, mas a Bíblia diz, olha, aquele que se humilhar, será, exaltado, quando nós nos humilhamos, nós estamos pagando a mais, quando nós nos humilhamos, ah, mas, esse cara está te roubando, não tem importância, está nas mãos de Deus, mas, você não está te explorando, tudo bem, está nas mãos de Deus, eu não tenho como me defender, não há como, resolver aquele problema, mas, a pessoa está te explorando, te explorando, parece que ela é, a esperta, e você é o bobão, olha, eu quero profetizar, sobre a sua vida, a glória de Deus, será vista, sobre você, em nome de Jesus, você pagou a mais, você vai ver a glória de Deus, sobre a sua vida, olha o que diz o texto, lá em Lucas, capítulo 6, verso 38, diz assim, dai ser-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, assim é que Deus faz, sobre as nossas vidas, olha, eu separei Lucas 14, que diz, que quem se humilhar, será exaltado, Lucas 6, 38, dai ser-vos a dado, Lucas 18, de 28 a 30, quando Pedro, disse para Jesus, e nós que deixamos tudo, e nós que deixamos tudo, e Jesus disse, ninguém há, que tenha deixado tudo, que não venha receber, cem vezes, tanto, nesta vida, e depois, a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor, restituição, meu irmão, que Deus tem posto no meu coração, é para estimular você, não cesse de fazer o que é certo, não desista de fazer o que é certo, não desista de estender as mãos, bem-aventurados os misericordiosos, vão alcançar misericórdia, bem-aventurados os pacificadores, porque vão alcançar a paz sobre a sua vida, bem-aventurados os que fazem, restituição, daquele que pagou a mais, não tenha medo de confiar no poder de Deus, não tenha medo de, de ser honesto, de ser correto, não tenha medo, de ajudar, de estender as mãos, não pare, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isto também se fará, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecidos, então enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, quando você honra, você vai ser honrado, quando você ama, você vai ser amado, quando você elogia, você será elogiado, quando você aguenta, outros também te aguentarão, porque meu irmão, a gente não é fácil, não só a graça de Deus, não é verdade, só a graça, quando você suporta, outros te suportarão, quando você ajuda, outros te ajudarão, quando você resiste, a benção de Deus será sobre a sua vida, quando você domina esse temperamento tão diabólico aí, quando você valoriza, era isso que eu queria compartilhar com você, meu irmão, esse é um tempo de restituição, mas eu queria dizer para você que, hoje Deus está dizendo para você, eu vou restituir quem pagou a mais, quem pagou a mais, eu tenho dito isso para você, tenha prejuízo, meu irmão, mas não abra mão da tua vida com Deus, pague dobrado, não tenha medo, quando você for questionado, não, aguente, suporte, porque você ainda vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena confiar no Senhor, pague dobrado, pague caro, pague caro, a gente é tentado ser como o mundo é, a gente é tentado a gritar também, a gente é tentado a defender a, e quantas vezes, meu irmão, a gente não é ouvido e aí a gente fica todo, por favor, meu irmão, não desista de fazer o que é certo, pague, seja fiel, ame ao Senhor, que você possa dizer para você mesmo, ainda vou viver os melhores anos da minha vida, que você possa dizer, na tua casa, a minha casa é do Senhor Jesus, meus filhos são discípulos do Senhor, meu lar é um pedaço do céu, faça declarações de fé dentro da tua casa, no teu trabalho, no teu relacionamento, profetize a benção de Deus, diga para você mesmo, ainda vou ver a glória de Deus sobre a minha vida, ainda vou viver o melhor de Deus, pratique, viva, e aquilo que você pagará mais, será restituído sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém querido, você recebe isso, recebe? Olha, eu queria terminar dizendo o seguinte, para tudo, Deus tem um tempo, mas existe coisas que são a gota no copo, para tudo, Deus tem um tempo, eu fico imaginando aquela mulher que viu o profeta passar, tal, tal, ela, como eu disse para você, me parece que ela era uma mulher generosa, isso não foi assustador para o marido, o marido me perguntou, mas por que? tudo indica que aquela mulher tinha essa flexibilidade, ela era uma mulher generosa, e um dia ela viu aquele homem de Deus passar uma vez, duas vezes, três vezes, e aí ela disse para o marido, esse é um homem de Deus, eu vejo que pelo seu procedimento, conduta, vamos fazer um quartinho para ele, para ela, ela só fez um quartinho, para ela, ela só estava preparando um local para aquele homem de Deus descansar, para Deus, foi a gota no copo, era o que faltava para que grandes coisas acontecessem na vida dela, o que eu quero dizer, meu irmão, quero dizer o seguinte, às vezes nós desistimos, sem saber que nós estamos perto da bênção, sabe, eu não aguento mais de ser bom, eu não aguento mais, é todo mundo pisando, eu não aguento mais, não, meu irmão, aguenta mais um pouco, porque haverá um momento em que Deus vai dizer, basta, ele fez isso com José do Egito, o cara está lá injustiçado, ele foi parar na prisão, um dia Deus disse, basta, chega, ele fez isso com Davi, né, Davi estava lá tomando canas e ovelhinho, até um dia Deus falou, basta, chega, fez isso com o Ruth, não fez? Basta, chega, ele fez isso também com aquele rei lá, quando Daniel foi chamado naquela festa, pesado fosse na balança, basta, hoje você vai morrer, você vai perder o teu reinado, basta, Deus tem o seu momento, por isso, meu irmão, o texto diz, não nos cansemos, Deus tem um tempo para tudo, mas existem determinadas coisas que nós praticamos que a gota no copo, sabe, você nunca sabe de onde vem a bênção, você nunca sabe qual o momento que Deus vai abrir uma porta tremenda, então, meu irmão, seja fiel, sempre, ame ao Senhor, sempre, pratique o que é certo, sempre, fala para quem está do seu lado, e na hora certa, o milagre vai acontecer, eu gosto muito da história do pastor Marquinhos Menezes, porque ele conta de um momento em que ele foi chamado lá, pastor Cláudio Duarte, o Cláudio disse para ele, Deus me disse que até aqui ele te ocultou, e agora ele vai revelar você para o mundo, até aqui eu te ocultei, e agora, um vídeo, que é aquele vídeo do cemitério, um vídeo, foi o suficiente para transformar a vida desse moço, de uma pessoa comum, em um instrumento nas mãos do Senhor, meu irmão, uma pedra, uma pedra na testa do gigante, fez de Davi um herói, o cara foi chamado o grande herói, para o rei, dez mil, para Davi milhares, pronto, já, uma, uma coisa pequena, uma, então, meu irmão, continua, continua, continue, seja fiel, eduque seus filhos no caminho do Senhor, ame sua esposa, ame seu marido, seja um crente de verdade, vem para a igreja para prestar culto a Deus, não para ver as pessoas, ver as pessoas é consequência, mas não é a causa, a gente vem para a igreja para prestar culto, adorar o Senhor, e a gente faz isso, a gente ama o Senhor, e ama as pessoas, e vai, num determinado momento, num determinado, haverá uma restituição sobre a sua vida, porque Deus tem o seu tempo, mas tem coisas que parecem a gota no copo, um cliente pode mudar a tua história, uma porta pode mudar toda a tua trajetória, uma oportunidade, então não se canse, persevere em nome de Jesus, amém? A outra coisa que eu queria deixar para vocês, para terminar, é que a iniciativa, independente da circunstância, nos leva ao topo da benção, deixa eu repetir novamente, a iniciativa, independente da circunstância, nos leva ao topo da benção, meu irmão, é impressionante como os milagres sempre foram frutos de iniciativa, o Senhor disse, Josué, anda em volta da muralha, convoca o povo, faça, 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 meu irmão, se a gente não faz, a gente não sabe, eu tenho aprendido, meu irmão, que aquilo que você não enfrenta, você não vence, amém? Ah, quem sou eu, isso não dá para mim não, então enfrenta, levanta a tua cabeça, enfrenta, porque aquilo que você não enfrenta, você não vence, a tua luta, a crise, não é só uma luta e uma crise, é um período, uma oportunidade que você tem de crescer, de amadurecer, vai, ore, gaste mais tempo na presença de Deus, tem gente que tem tempo e usa o tempo mal usado, tem tempo para orar, mas não ora, fica no Youtube, tem tempo para ler a Bíblia, mas não lê, vai dormir, aí depois quando vem as oportunidades, ele não tem comunhão com Deus e nem a palavra para discernir qual é a direção de Deus para a sua vida, porque quando teve tempo não fez nada, tem que ter iniciativa, eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, toda vez que me afirma, toda vez que vem o tempo de calmaria, ao invés de eu entrar em crise, eu vou para o shopping passar com a minha mulher, deixo a empresa com os empregados, eu vou para o shopping, porque vai vir o tempo de muito trabalho, e aí eu não vou ter tempo, então quando vem o tempo de calmaria, ao invés de ficar parado, reclamando, murmurando, desesperado, ouvindo os colegas, os outros vizinhos, o comércio está parado, renta é difícil, porque é isso que eu vou ouvir, sabe o que eu faço? Quando vem a crise, eu vou para o shopping, passear com a minha mulher, isso é ele que faz, quer um conselho? Aproveita, porque sobre você tem uma bênção em nome de Jesus, tempo de calmaria, tempo de crescimento, tempo de calmaria, é tempo de relacionamento com Deus, se não tem iniciativa, se não tem uma atitude, como é que você vai chegar ao topo? Como é que as coisas vão acontecer? Ore mais, jejue mais, busque mais, ame mais, sirva mais, olha, não nos cansemos de fazer, porque aquilo que eu fizer a mais, vai ter retorno, vai ter restituição em nome de Jesus, e por último, irmão, fala para quem está instalado, o tempo é agora, vai, fala para ele, para ele não te ocorreu, fala para ele assim, hashtag Deus no controle, fala para ele, vai, amém? Tem beijar, não é para depois, não é, ah, vou para casa, vou pensar, meu irmão, por favor, por favor, meu irmão, agora, esse é o tempo, é o tempo da gente agir, é o tempo da gente olhar com bons olhos, é o tempo da gente praticar, da gente crer no poder de Deus, está falando, esse ano vai ser um ano muito especial, e começa, meu irmão, com ânimo, começa com vontade, começa com entusiasmo, começa com iniciativa, o tempo é já, é agora, que eu já começo praticando a palavra, declarando a palavra sobre a minha vida, não só a restituição, de algumas coisas, que eu perdi, que ficaram para trás, alguns sonhos, não só isso, mas também a restituição, daquilo que eu paguei a mais, quem se humilha, será exaltado, quem crê, vai ver a glória de Deus, amém queridos? vamos ficar de pé, por favor, o tempo é já, o tempo é agora, o tempo é já, Deus no controle, é agora, é crer, é agir, é praticar, é profetizar, é olhar para a sua vida, com os olhos, da misericórdia de Deus, Deus, eu não mereço, não são os meus valores, mas eu acredito, na tua palavra, você crê nisso, meu irmão, queria que você falasse, com Deus agora, queria que você dissesse, Deus, eu creio na tua palavra, eu recebo essa palavra, pela fé, em nome de Jesus, aleluia, Senhor, que a tua mão esteja sobre cada vida, cubra com o teu sangue, Senhor, cubra com o teu sangue, Senhor, ó Deus amado, nós, dependemos de ti, Senhor, e cremos, ó Deus, que o Senhor está, no controle, na nossa vida, aqui está o teu povo, Senhor, e nós recebemos, a tua palavra, pela fé, em nome de Jesus, olha aqui para mim, por favor, eu queria orar com você, que tem passado momentos, difíceis, no contexto assim, de, parece que comigo, a coisa não vai para frente, parece que está tudo enrolado, você que se sente, bastante amarrado, que diz, Deus, parece que o Senhor, me esqueceu, sabe, isso são mentiras, do inferno, mas que vão dominando, a nossa mente, e tem hora, que a gente se sente, tão abatido, tão desanimado, vendo um culto desse, olha, fala, nossa, pastor, está animadinho, que não conhece, os meus problemas, e a coisa fica assim, outros chegam ao ponto, dizem, não entendi nada, do que ele falou, está tão focado, nas suas angústias, eu queria orar com você, meu irmão, nós vamos deixar, aqui nesse altar, todo esse pessimismo, essa coisa que está travando, a tua vida, e vamos declarar, que só o Senhor é Deus, a fé é nossa, o milagre é dele, amém, você que deseja, sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar aqui, vem, em nome de Jesus, você que deseja, vem para cá, você que tem chorado sozinho, você que tem, vivido momentos, coisa não está fácil, chega mais perto aqui, por favor, amém, Chanda, pode vir por mim, vem cá, aleluia, talvez você esteja, como Bartimeu, dizendo, Deus, tem misericórdia, na minha vida, talvez você esteja, como Zaqueu, gritando, gritando na alma, Deus, estende as tuas mãos, sobre a minha vida, Deus, tem algo maravilhoso, para a sua vida, para essa igreja, para a sua família, parece que alguma coisa, tenta te amarrar, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse nome tem poder, sobre as nossas vidas, esse nome, esse nome, ele é o segredo, oh Deus, estende as tuas mãos, aqui estão, oh Pai, os teus filhos, filhas, Senhor, cada um, lançando, diante de ti, a sua dor, lançando, diante de ti, Senhor, aquilo que está travando, tem hora que, muitas vezes, nos sentimos, como que incapaz, parece que as promessas, não diz respeito, a nossa vida, a nossa vida, Senhor, nesta noite, nós estamos, depositando, diante de ti, Senhor, toda, toda dor, toda aflição, Senhor, estende as tuas mãos, que haja, grandes milagres, sobre este povo, Senhor, todo impedimento, oh Pai, que seja, repreendido, em nome, de Jesus, todas as amarras, de Satanás, todas as mentiras, do inferno, Senhor, tudo aquilo, que o diabo, está usando, para travar, a bênção, nós repreendemos, em nome, de Jesus, oh Deus amado, que haja, a restituição, restituição, da lágrima, restituição, do clamor, restituição, daquilo, que foi pago, a mais, em nome, de Jesus, abençoa, Senhor, abençoa, cada vida, Senhor, restaura, Senhor, os corações, em nome, de Jesus, diga, Senhor Jesus, eu creio, na tua palavra, eu creio, nas tuas promessas, e eu recebo, esta palavra, em nome, de Jesus, tua palavra, diz, que o Senhor, não é, homem, para se esquecer, o Senhor, não é injusto, tua palavra, diz, tudo, que o homem, semear, isto, também, se fará, Senhor, tem misericórdia, da minha vida, faz o milagre, eu, só tenho, o Senhor, em nome, de Jesus, oh, Deus amado, confirma, Senhor, confirma, Senhor, confirma, restituição, 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 restaura, honra, restaura, Senhor, restituição, restaura, em nome, de Jesus, abençoa, cada um destes, nós, declaramos, que só o Senhor, é Deus, em nome, de Jesus, amém, glória a Deus, olha aqui, para mim, por favor, eu tenho, estado, com essa palavra, no meu coração, esses dias, porque, quando a gente, fala, de restituição, parece, que alguma coisa, daquilo, que a gente, perdeu, deixou, para trás, mas, quando Deus, começou, a falar comigo, não, não é só isso, não, tem a restituição, do imposto de renda, que é aquilo, que você, pagou a mais, você, se humilhou, você, creu, quando ninguém, creu, você, esperou, quando ninguém, esperava, você, ficou firme, quando muitos, disseram para você, desistir, você, crê nesse teu Deus, pô, maldiçoa ele, e morre, não, eu, continuo, crendo nele, nossa, mas, faz quanto tempo, você, vai nessa igreja, não, eu, continuo nele, pois, a tua fé, será, honrada, você, pagou a mais, você, creu, você, verá a glória de Deus, guarde, essa palavra, receba ela, se prepare, tenho profetizado, esse ano, vai ser um ano, eu, estou muito animado, meu irmão, se você me perguntasse, o que você está vendo, não estou vendo nada, só estou cheio de esperança, não vendo nada, só estou alegre, comecei esse ano, pedindo Deus, eu queria, trazer tantos, vários pastores aqui, queria tanto, eu não tenho muito hábito, de ficar convidando, não, mas, daí, Deus, começou a colocar, pastor Silmar, me ligou, um outro assunto, tal, tal, vão estar com a gente aqui, vão estar com a gente, o outro me ligou, estou passando por São Paulo, vão marcar, olha, o outro me ligou, em abril, estou passando por aí, não, então, só vem para cá, ué, e, daí, começa a fazer, não, Deus faz muito, além do que pedimos, ou pensamos, meu irmão, esse é um ano especial, receba, em nome de Jesus, amém, dá um abraço, quem está lá, diz para ele, que a bênção de Deus, esteja, sobre a sua vida, em nome de Jesus, pode voltar ao seu lugar, querido, te amo, te amo, querido, Deus abençoe, te amo, querido, te amo, te amo, te amo, te amo, glória a Deus, x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x. Amém.